Recomeçar exige uma profunda conexão com a nossa vontade. Nossa vontade genuína, uma atenção plena ao presente e uma dedicação incansável, constante aos nossos objetivos. Importante não confundir vontade com desejo. Enquanto o desejo é um apelo do corpo físico, uma resposta instintiva às necessidades e aos nossos impulsos imediatistas. A vontade é uma escolha consciente, é um movimento do espírito que reflete nossos valores e aspirações mais elevadas. A vontade nos guia para além das gratificações momentâneas. Pergunte-se o que realmente importa para mim? Quais são os valores e os objetivos que ressoam com a minha essência? Reflexões como essas costumam ativar nossos motores internos para a ação, evitando desvios e falhas de foco. Outro ponto importante é submeter a sua atenção ao momento presente, subordinar a mente ao que precisa ser feito. Hoje, agora, nesse instante, isso implica deixar de lado as distrações e preocupações que nos afastam de nossas metas diárias. Sêneca dizia que a maior parte da nossa ansiedade vem do fato de estarmos ou pensando no passado ou no futuro. Raramente estamos no presente quando isso ocorre. Ao concentrar nossa mente no presente, fortalecemos nossa capacidade de agir de maneira consciente, tornando cada ação uma expressão da nossa vontade. Perseverança e constância, sem pressa e sem pausa. Aristóteles diz que a excelência não é um ato, mas um hábito. A verdadeira força de vontade se manifesta na perseverança, na repetição, no enfrentamento do tédio. A filosofia clássica nos ensina que a importância é de avançar sem pressa e sem pausa. Isso significa que não devemos nos precipitar em nossas ações, mas também não devemos desistir diante das dificuldades, garantindo assim que as nossas atitudes diárias estejam alinhadas com o nosso propósito mais elevado. Diante disso, se em algum momento na sua vida, na sua carreira, você considerou viver da construção empresarial, conhecer mais a profissão, ter contato com essa profissão, eu te convido para conhecer o meu grupo de estudos. Um grupo onde tem vários consultores, alguns consultores bem maduros, e lá a gente compartilha experiências, compartilha notícias e tudo aquilo que você precisa saber para ter contato com a profissão e de repente considerar fazer o seu recomeço através da consultoria empresarial. Tudo o que você precisa fazer, clicar no link na descrição aqui desse vídeo e a gente te espera por lá.